Essas são as coisas que podem vir na próxima atualização do Pop Playtime capítulo 3 Android oficial. A gente sabe que o Pop Playtime 3 lançou, mas veio muita coisa aí que fez com que os celulares não rodassem, beleza? Então eu vou estar listando aqui algumas coisas que a gente pode esperar aí na próxima atualização do Pop Playtime capítulo 3 Android. Vocês comentam aí, além dessas aqui, o que vocês acham que pode estar vindo aí na próxima atualização, beleza? A primeira e uma das coisas que tem em todo o Pop Playtime Mobile é o que? A opção de mudar os gráficos. Você vai lá e coloca o gráfico que você quiser, pois a resolução... Então, essas daí são as coisas que podem vir na próxima atualização. Por quê? Porque, como eu falei, alguns celulares não rodou. Se não rodou, tem que fazer o que? Abaixar os gráficos, certo? Mudar os gráficos. Então, isso daí é uma opção que pode vir na próxima atualização, beleza? A próxima coisa que pode vir é o que? A compatibilidade. Logo quando o Pop Playtime lançou, alguns usuários falaram que ia na Play Store e só que estava compatível. Depois apareceu que não estava compatível. Então, eles devem arrumar isso aí, beleza? Vai colocar a compatibilidade para mais celulares. Lembrando, se você está com essa opção aí de não compatível, aqui no canal tem um vídeo mostrando como você vai poder jogar o Pop Playtime aí no seu celular que não é compatível, beleza? Então, além dessas duas aí, o que vai vir? A otimização, é claro, né? Se tem a opção de gráfico, tem a compatibilidade, tem também o que? A otimização. Se vários celulares não estão rodando, mesmo mudando aquelas duas opções, ou é três lá, que tem lá, não está rodando, eles têm que colocar o que? Uma otimização para o celular estar rodando. Até alguns celulares que não é muito potente estão rodando. Mas se colocar essa otimização aí, o que faz? Vai estar rodando melhor ainda, beleza? Além dessas três opções aí, o que vai trazer? A diminuição de gráfico. Parece que esse port de Pop Playtime Capito 3, os caras pegou o port lá de PC e jogou direto para Android, beleza? A gente sabe que não foi a Mob Games que fez esse port aí. Eles contratam a empresa, a empresa foi lá e pegou o jogo de PC e jogou direto no celular. Parece que não mudou nada. O jogo está muito pesado. Então, o que tem que ser feito? Eles vão fazer uma diminuição do gráfico. Eles diminuindo o gráfico, pode ser que também reduza o tamanho, certo? Então, vai ter essas quatro opções aí. Pode ser que chegue aí no Pop Playtime Capito 3, beleza? Se você estiver com o Pop Playtime Capito 3 aí dando algum erro ou apresentando alguma coisa, vocês comentam aqui e comentam, além dessas quatro opções aí que eu falei, essas quatro coisas que podem vir no Pop Playtime Capito 3 aí, o que vocês acham que pode vir a mais, beleza? É nóis e fui, valeu!